A atriz está à espera do segundo filho. O pai do bebê Lourenço é o empresário André Robalo. Depois de ter anunciado que estava grávida pela segunda vez, Joana Câncio mostrou agora que não é este estado de graça que ele vai tirar a sensualidade. Leia mais, saiba todos os detalhes sobre a gravidez da atriz Joana Câncio. A atriz da TV publicou esta quinta-feira uma imagem onde surge apenas em lingerie e numa pose bastante ousada e sensual. Na legenda, a ex-model escreveu, abre aspas, aqui está no F-O-R-N-O, fecha aspas, referindo-se ao rapaz que tem no ventre. Na fotografia, aparecem também Paula Neves e Ana Bela Teixeira, duas das colegas de elenco da peça, abre aspas, cinco lésbicas e uma Q-U-I-C-H-E, fecha aspas, em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa. Já os seguidores da Vedeta não deixaram de elogiar a sua silhueta. Abre aspas, que bonita, estás grávida, fecha aspas, ou, abre aspas, sensual mesmo na gravidez, fecha aspas, são algumas das mensagens deixadas pelos fãs da futura mamã. Veja mais, Joana Câncio, sem pudores, mostra toda a celulite. Sobre a criança, e tal como o site da Nova Gente já tinha adiantado, Joana e André Robalho estão à espera de um menino que se chamará Lourenço. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Fotos, empalha e reprodução Instagram.